Estamos de volta com Hoje em Dia e antes do intervalo a gente estava falando aqui sobre o tormento que a celulite causa em todas as mulheres, né gente? A Ana estava aqui falando também que ela não aguenta mais a gente malha, malha, malha pra correr atrás do prejuízo. Que mulher que não sofre com isso, né Tiz? Pois é, mas parece que tem uma solução e a solução é a planta carnívora, gente. O extrato da planta, ele promete devorar a celulite e remodelar o corpo. Olha que máximo! Vamos ver! Nem a própria Marisa acreditou quando a fita métrica mostrou 4 centímetros a menos de cintura em um mês. As fotos mostram a diferença. Durante o mês eu já fui percebendo na cintura, né, as calças mais largas, tudo. O que Marisa usou foi um spray feito com o extrato de uma planta carnívora chamada Sandil. A planta produz uma secreção adesiva responsável pelo efeito prometido. O produto é de uso exclusivo das farmácias de manipulação. O extrato funciona como um anti-inflamatório. Ajuda a desinchar a celulite, que é a inflamação das células de gordura. Um efeito que parece milagroso. E já fez essa farmácia de manipulação vender em um mês 500 frascos do produto. Ele começou a ser usado agora, que é o start para o verão, né? Quase todas as tecnologias de cosméticas estão vindo da Europa, da Coreia, e esse é um produto nosso. O spray pode ser usado nas partes do corpo com maior concentração de gordura, como barriga, flancos, coxas e até braços. Testes feitos até agora mostraram que além de melhorar a aparência da pele, diminuiu também a dor de quem tem excesso de celulite. Mas atenção, apesar de parecer a solução para os problemas de gordura, não pode ser considerado um tratamento. Não é método de emagrecimento. Então isso é para gorduras localizadas, então para flancos, braços, tal do tchauzinho, né? Que tem a gordura associada. Assim, tudo que mulher gosta, né? Olha, a gente espera que possa realmente revolucionar o mercado e possa trazer esse conforto maior para as mulheres, viu? Porque isso incomoda muito mais as mulheres do que os homens. As mulheres reparam mais a celulite do que os homens. O homem não repara, o homem não quer nem saber, não é verdade? É mentira, sinto muito. Não. Sinto muito, o homem repara, sim. Ah, Ticiane, se você prestar atenção no que eles falam depois que a gente passa, quem tem celulite, que ele fala, nossa, que bonita, não vou falar as palavras, porque eles pensam alto. Mas logo na sequência, Cesar Filho, tem gente que repara, sim, muito homem repara.